e aí 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 e aqui é clube de chinês você está né vendo é dois professores do clube de chinês né que a gente é a maior escola de mandarim no Brasil bom hoje na verdade eu queria apresentar né professor é ele muitas pessoas muitos nossos alunos já conhece ele mas ele tem uma história muito legal né então vou passar a palavra para ele já tá um like ok então se apresenta um pouco em chinês e depois português tá Fala galera tudo bem com vocês meu nome é Gustavo eu sou professor aqui no clube de chinês já vai fazer três anos quase dois anos e meia três anos a maioria das pessoas que estão aqui provavelmente já me conhece nossos alunos com certeza me conhecem eu faço lives quase toda semana eu tô presente em várias das várias das coisas que a gente faz já trabalhei com produção de conteúdo também lá no outro canal já fiz lives aqui no clube de chinês também quando a gente falou sobre o HSK3 né o HSK3.0 gente falou no caso nós também eu já aparecia aqui deixa eu ver eu sou professor do clube de chinês já há três anos e tem sido uma experiência incrível muito legal mas a gente nunca fez um vídeo me apresentando como professor né aliás eu tenho um vídeo sendo apresentado como aluno tá aqui em cima na descrição se vocês darem uma apertadinha aqui no card vocês podem ir lá para esse outro vídeo mas muita coisa mudou esse vídeo você se apresentou tipo como você começou chinês né e tá errado você já participou do live do HSK3 mas você já tem alguns vídeos aqui no clube de chinês né com outros professores verdade nós fizemos nós fizemos aquele aquela série de vídeos né onde a gente conta a nossa história a gente conta sobre as nossas experiências lá fora então vocês vão conseguir achar em vários lugares aí a história mas o João porém resume um pouco que é como você começou chinês até você chega no clube de chinês né ela tá uma resumo resumida rápida então vamos lá no resumão a a minha história com chinês ela começou em 2017 quando eu fui para Taiwan fazer um intercâmbio então eu podia escolher algum lugar para terminar meu ensino médio eu não queria ir para algum lugar que falasse inglês que falasse algum outro idioma então eu fui acabei indo para Taiwan aonde eu fiquei por um ano terminei meu ensino médio lá foi uma experiência incrível eu cheguei lá eu não sabia falar nada eu sabia falar oi meu nome é Gustavo e onde é que fica o banheiro e eu ainda errava os tons enquanto falava essas frases e durante esse tempo que eu estive lá eu estudava bastante né através de materiais de estudo fazia um curso lá também eu saía na rua dava cara e né apanhava a bastante para para falar mas depois de um tempo eu comecei a me sentir confortável com o idioma tanto que quando eu voltei eu quis continuar né entrei para o clube de chinês e a partir daí acabei virando um professor e sim eu lembro quando ele entrou né no clube de chinês se ouviu o o amor e um outro aluno também gravei vídeo com ele chama Lucas os dois gente eles dois terminou muito rápido como assim e é tirou 100% eu e ele falou que não é possível aí eu vi o descrição porque no clube de chinês cada aluno tem um perfil aí o perfil do amor aí eu vi a tá ele já foi para casa eu falei então porque ele tá aqui já estudou um ano lá porque ele tá no clube chinês aí eu gravei chamei ele para gravar um vídeo né que você que ele falou pode você pode assistir depois e aí é aí esse foi 2019 né isso foi eu lembro exatamente a frase que eu falei quando você me perguntou naquele vídeo porque você começou a estudar chinês aí eu falei porque meu chinês começou a tuibu meu chinês tinha começado a piorar né tinha começado a regredir e aí eu entrei no clube para dar uma revisada e eu terminei o curso que era para durar seis meses em duas semanas sim mas naquela época não tinha chinês 3 né agora a gente já tem chinês 3 então já sabe se você tá assistindo esse vídeo terminou o chinês 2 já sabe o HSK2 vem assinar o curso e vamos aprender o chinês 3 junto é o chinês 3 é bem extenso né esse curso é bom na verdade e aí a gente a gente a gente conversou tal aí chegou a pandemia e no início de 2020 e e chegou na pandemia a gente começou um curso gratuito né que chama chinês 28 dias se você quer começar no clube chinês tipo de um modo mais gratuito e entrar no mesmo ambiente igual outros alunos você pode fazer esse chinês 28 dias é 100% gratuito aí a gente lançou esse curso aí chegou muitos alunos em 2020 e acho que todo mundo virou um lá sim e aí nessa eu acho que foi a nessa época eu não sei se eu perguntei para você ou você pergunta para mim enfim a gente conversou no Instagram e de repente tipo vem trabalhar com a gente então essa história foi engraçada porque o que aconteceu como eu terminei o curso que era para durar seis meses em duas semanas eu ainda tinha muito tempo disponível a assinatura então o que eu fazia eu entrava na comunidade para quem não sabe o clube de chinês a nossa plataforma tem uma comunidade aonde você pode colocar suas dúvidas lá e os professores tiram as suas dúvidas e desde aquela época eu já tinha noção disso então eu entrava na comunidade eu ficava olhando as dúvidas das pessoas eu sempre gostei muito de gramática porque quando eu fazia isso eu já dava aula de inglês então eu entendia eu entendia de gramática eu sabia explicar então eu ia lá eu respondia as dúvidas de todo mundo só que naquela época todo mundo eram cinco seis pessoas né hoje não tem como fazer isso porque a gente tem 80 90 dúvidas por dia que entram para a gente responder né mas naquela época dava para fazer e quando estourou a pandemia muita gente começou a entrar no online muita gente começou a assinar o curso e eu começava a eu continuava a fazer isso e nem um dia você chegou e falou assim nossa você responde bem né você me mandou mensagem no Instagram nossa você responde bem já deu aula de filhão quer tentar entendi entendi acho que eu perguntei para você tipo se você já deu aula né aí você falou que você já deu aula sim não você falou que você já deu aula de português para os chineses foi eu já dei aula de português para chineses sim 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 eu lembro aí aí você juntou eu acho que foi abril ou março foi abril de março gente março a tá de março nossa três anos mesmo né sim completou três anos completou três anos três anos mês passado desde olha então esse é uma comemoração de três anos e agora a gente acabou pandemia né a gente tá falando quando nossa mas enfim acho que aquela época você entrou é respondendo dúvidas acho que ajudou muito porque logo depois na verdade você entrou e eu a gente já vejo você tipo você é muito apresentador aí fala nossa ele pode eu gosto de atenção até hoje pode estar aula vou te gravar vídeo tal mas aquela época eu acho que tipo como tem muito de repente né chegou muito um volume muito grande de de dúvidas acho que você acabou ajudando mais nesse caso mas logo depois acho que já a gente já mudou um pouco você começa a fazer mais coisa material é o live né teve uma época você tá falando agora você tava live toda semana né sim sim teve uma época em 2021 se eu não me engano toda semana eu trazia alguma live diferente para o clube chinês né não era aqui no YouTube sim sim dentro da escola enfim e aí depois em 2022 a gente pediu para você ajudar também no processo produção do conteúdo lá no pulo mulalha que é outro canal nosso né que é o nosso canal que é mais entretenimento né aqui a gente fala que é mais de idioma e aí depois o amor foi para a coreia sim foi um foram aí uns quatro meses cinco meses que eu passei desligado né do pulo muralha e deu uma descansada é deu para dar uma descansada mas o fato curioso é que nesses quatro cinco meses que eu passei na coreia a maioria dos meus amigos eram chineses então eu tava mais imerso no mundo chinês do que no mundo coreano estando na coreia né então também deu para dar uma deu para dar uma upgrade aí no meu no meu chinês durante esse tempo sim 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 é eu acho que a gente é engraçado né o o o o o professor a gente fala o o o o o o conhece tipo basicamente todos os ideogramas mas às vezes quando a gente conversa em chinês ele não se liga um pouco com entonação mas quando ativar tipo modo de professor aí ele fala agora vai né e aí fala tão certinho então é eu acho que isso é um muito legal depois eu vou perguntar para ele ele vai ter várias dicas né como ele é brasileiro aprender o chinês do zero né é como aprende mais entonação eu acho que tipo isso realmente é você vai errar mesmo que você já fala sem por cento uma hora outra se você não prestar atenção você erra mas isso não tem problema isso não é um impedimento né para você ser fluente em chinês não é muita pessoa fica travado em entonação mas isso é o amor também pode compartilhar um pouco mas é isso aí esse ano o professor com a gente de novo e aí a gente provavelmente vai fazer mais né live aqui no YouTube mesmo é porque nem eu tava fazendo mas desde que o tigrinho nasceu que eu te tive um filhinho e aí eu enfim é tem uma parada aqui mas a ideia é voltar tá esses lives semanalmente porque é eu sei muito importante nem vocês também gosta muito então voltando para você tem alguma dicas é de um estudo então vamos lá estudar chinês a gente sabe que ele é desafiador não chega nem a ser difícil difícil ele é desafiador é algo totalmente novo a gente tá começando do zero é um é um sistema de escrita que a gente não conhece é a introdução aos tons tem algumas alguns fonemas que a gente não conhece então a primeira dica que eu tenho para vocês é primeiro foca e aprende muito bem o pinguim porque o pinguim ele vai ser a base de todo o seu aprendizado de chinês a partir do pinguim a gente vai poder ir para frente a mas o pinguim eu só vou usar no começo não a gente quando a gente ainda tá estudando hsk 5 hsk 6 né quando a gente faz qualquer coisa a gente usa o pinguim também para aprender o que acontece é que na china no dia a dia dos chineses eles não usam o pinguim como a gente usa para aprender então vai usando o pinguim mas vai aprendendo os ideogramas também quanto entonação a sisi a professora sisi falou que a gente vai errar e sim é normal né é normal a gente errar depois de um tempo seu subconsciente ele meio que vai imitando que você escuta então você mais imita do que realmente fala próprio no início né depois você aprende a usar a são tantos caracteres eu tenho que lembrar a entonação de todos é legal você tentar né mas nem sempre dá então sempre leva com você o pleco o pleco é o melhor amigo de quem tá aprendendo chinês tá é o dicionário então sempre tenha ele no seu celular deixa eu pensar o que mais escrita a mão muito importante ajuda na fixação da memória então aprendi um ideograma novo vai lá pega sua caneta e escreve a mão porque você vai lembrar ele vai lembrar ele mais tarde e a dica mais importante de todas para quem tá começando a aprender chinês agora é se inscreva no clube de chinês melhor maior e melhor curso de chinês do Brasil e estuda com os melhores professores do Brasil muito bem então acho que é isso né tem bastante dicas mas acho que é uma dica também né é você começar a estudar começar a jornada se você não começar você não vai estudar mesmo chinês demanda bastante tempo né então quanto mais você praticar mais você vai lembrar não pode ter preguiça todo dia tem que estudar pelo menos cinco minutinhos né então pega ali no final do dia ah vou revisar os meus ideogramas esse ideograma como é que fala a isso daqui é um tipo uau né isso daqui é um eu a isso daqui isso aqui é um e né mas todo dia vai lá e todo dia tenta aprender alguma coisinha nova ou pelo menos revisar o que você viu no dia seguinte sim 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 e hoje em dia a gente tem bastante conteúdo online né tipo o drama filme vídeo videogame acho que o professor que eu não sou esse mundo mas tem muitas coisas você pode criar um ambiente também igual você estudava inglês talvez antes né que tem bastante essa essa imersão né então você pode começar muito importante sim 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 música música também né música vídeo né jogo que você falou é porque eu gostava bastante jogar VR chat por exemplo né então conversar com as outras pessoas online ou às vezes se você joga algum jogo bota o seu jogo em chinês você vai ficar meio perdido no começo mas se você já entende os comandos você sabe que vai fazer né sim é e eu acho que tipo é essa imersão é hoje em dia é super possível então é já é muito mais fácil do que uns cinco anos atrás provavelmente muito mais fácil aprender qualquer idioma né por causa do internet que tem muitas coisas dispõe disponível disponível então falando de esses vídeos né doramas essa imersão o também gosta de dorama então indica qual é sua dorama favorito olha eu assisto de tudo né dorama chinês dorama coreano dorama tailandês o que tiver de dorama estou assistindo mas hoje vamos focar nos chineses anos a recentemente o dorama que eu mais curti e essa é uma opinião que eu compartilho com o professor Mabonan também com o professor Eros é de que a gente gosta muito da série reset Kaiduan que é sobre uma menina e um menino que eles estão presos no ônibus e o tempo ele fica recomeçando reiniciando né então esse ônibus tem uma bomba e a bomba explode e daí eles voltam no tempo e daí eles começam de novo e daí eles tem que descobrir como é que eles vão sair daquela situação então eu acho que esse é o mais legal mas é óbvio que tem várias outras menções que é muito muito legal o famosíssimo jardim de meteoros né já assisti umas duas vezes também uma montando aula e a outra porque eu queria assistir deixa eu ver o que mais eu acho que por enquanto é isso mas tem muitos outros doramas que eu já assisti e que a gente pode trocar uma ideia se vocês caírem numa live comigo isso mesmo eu acho que a gente vai começar a fazer live sobre torama estourama já assisti no ano passado eu acho o ano retrasado quando ele acabou de lançar eu também adorei e devotei tipo em dois dias porque tipo ele ele é curtinho né ele é curtinho o bom do desse série comparado com outros que tipo gigantesca 50 episódios ele acho que tem uns 20 eu acho mais ou menos são 18 19 episódios alguma coisa é sim então é super facinho e e você vai repetir o que é bom você vai conseguir aprender muito chinês porque ele vai repetir muitas vezes mesmo é verdade os dois primeiros são no mesmo lugar é assim eu acho que tipo tá no vick né sim não tem youtube acho que tem também youtube tem bastante drama e vi que é tipo um plataforma só para assistir as dramas então pode conhecer e eu acho que é isso é tem mais alguma uma frase final para gente encerrar ah sei lá acho que eu vou falar famosíssima que tá em todas as as salas de aula da china né é bom bom estudo dia a dia para cima é estude todos os dias que você vai melhorar isso mesmo aham é assim que funciona para qualquer estudo né exatamente então é isso que está com a gente e vocês quer aprender chinês clube de chinês.com.br facebook ok então vejo vocês na spa convo na próxima próxima live na escola enfim a gente se encontra por aí e tchau 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 tchau.com.br